A Jovem do Limoeiro é cruel, tu pode crer Quem não viu parou pra ver A Jovem do Limoeiro é cruel, tu pode crer 26 anos de poder, por favor abram passagem Porque a Jovem vai passar Tem jogo do Limoeiro, o poderoso Jaguar A cidade dominada com as cores alvianil Guerreiros do interior, sacudindo a mais de mil Com tantas dificuldades, pra jovem não tem limite Onde o Limoeiro for, vou torcer pro nosso time A Jovem do Limoeiro, onde chega arrebenta A Ceara gay passa mal, piriquita que não entra Com tantas dificuldades, pra jovem não tem limite Onde o Limoeiro for, vou torcer pelo meu time A Jovem do Limoeiro, onde chega arrebenta A Ceara gay passa mal, piriquita que não entra A Jovem do Limoeiro é cruel, tu pode crer Quem não viu parou pra ver A Jovem do Limoeiro é cruel, tu pode crer 26 anos de poder É o relíquia na voz E a retorcida Jovem do Limoeiro A Jovem do Limoeiro é cruel, tu pode crer Quem não viu parou pra ver A Jovem do Limoeiro é cruel, tu pode crer 26 anos de poder Por favor, abram passagem, porque a Jovem vai passar Tem jogo do Limoeiro, o poderoso Jaguar A cidade dominada com as cores ao vianil Guerreiros do interior, sacudindo a mais de mil Com tantas dificuldades, pra jovem não tem limite Onde o Limoeiro for, vou torcer pro nosso time A Jovem do Limoeiro, onde chega arrebenta A Ceara gay passa mal, piriquita que não entra Com tantas dificuldades, pra jovem não tem limite Onde o Limoeiro for, vou torcer pelo meu time A Jovem do Limoeiro, onde chega arrebenta A Ceara gay passa mal, piriquita que não entra A Jovem do Limoeiro é cruel, tu pode crer Quem não viu parou pra ver A Jovem do Limoeiro é cruel, tu pode crer 26 anos de poder É o Relíquia na voz E a retorcida Jovem do Limoeiro 26 anos de poder